E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak para a nossa playlist aí de guias de armas, é o segundo guia da Lightball Gun, dessa vez a gente vai abordar as Sweet Skills, as habilidades que você libera durante o jogo base e também as habilidades liberadas durante a progressão pela expansão Sunbreak, ok? as principais novidades aí que elas trouxeram, se você não viu o primeiro guia, recomendo que vocês vejam vai estar na nossa playlist que contém todos os guias de armas, tá? que está aqui no canal, vou deixar o link da playlist na descrição ou você pode visitar diretamente a aba de playlists aqui do canal e procurar por ela pois bem, se você é novo por aqui, fico com o convite para se inscrever no canal esse canal fala muito de Monster Hunter, a gente aborda também outros Action RPGs como The Witch, Soulslike, se você curte esse gênero de Action RPG, você vai gostar do canal então eu fico com o convite para se inscrever deixo o convite ainda para participar do nosso servidor do Discord muita gente vai precisar de ajuda e está rolando um sorteio também de jogos Monster Hunter em comemoração a esse lançamento para participar é muito simples, eu vou deixar o link na descrição boa sorte a todos, então dados recados, bora para o vídeo bom meus amigos, complementando então o nosso vídeo, o primeiro guia estamos de volta aqui com a Light Bull Gun que é o fuzil arco leve você vai ter muito mais mobilidade do que a Heavy Bull Gun, no caso fuzil arco pesado a sua munição geralmente é menor, por ser uma arma menor e mais leve a principal diferença dela, e essa mobilidade vai ser o principal diferencial eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que naquele primeiro vídeo não foi possível como por exemplo a gente não conseguiu abordar os tipos de munição disponíveis e também as novas habilidades que estão disponíveis para a arma a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como cada arma é única no ferreiro e como você vai ter que olhar os detalhes de cada fuzil arco se você for jogar tanto com fuzil arco leve, como com pesado é importante porque geralmente uma build de fuzil arco é construída em cima das munições que aquele fuzil arco tem de melhor geralmente a build é direcionada para um tipo de munição específico como é que eu vejo isso? basicamente quando você vem até o ferreiro você vai ter a opção de apertar o quadrado, lembrando eu vou estar utilizando aqui o controle DualSense, padrão playstation, eu vou deixar para vocês aí uma imagem para que vocês possam converter esses botões para outros consoles detalhes, ok? e apertando aqui o quadrado vai ter a opção mostrar detalhes da munição aqui você vai ter uma visão geral da arma e como ela funciona para cada tipo de munição e aí tem alguns símbolos aqui que são importantes que você entenda, beleza? então aqui primeira linha, na verdade primeira coluna é a munição o nome da munição, então tem a munição do tipo normal, perfurante, dispersa, pegajosa bomba fragmentada, na segunda coluna vai ter a capacidade então é quantos tiros você consegue disparar até que você tenha que recarregar, tá? outra coisa que define se você vai pegar uma arma específica para aquela munição se ela tiver uma capacidade ruim, por exemplo, já deixa de ser interessante, né? geralmente você vai procurar uma arma que tenha uma capacidade legal para aquele tipo de munição que você está querendo fazer a build aí tem a parte do recuo então o recuo vocês vão ver na prática que se o recuo for alto, você dá um tiro e ele dá um recuo meio que te interrompe, interrompe seu fluxo então você sempre vai procurar uma arma com recuo mais baixo mas isso aqui pode ser contornado também via skills, né? a gente tem habilidades, adornos e partes de amarradura de monstro que você pode utilizar, né? para contornar e deixar o recuo baixo das armas, beleza? da mesma forma, a gente tem o tempo de recarga então, se você tem uma arma que você está procurando e o tempo de recarga dela é lento com uma bomba fragmentada ali, por exemplo, ela vai quebrar seu fluxo, né? você pode abrir uma brecha para o monstro e acabar morrendo durante o processo aí de recarga da munição e tal então, você sempre vai deixar tanto o recuo como a recarga de forma que seja mais rápido e não atrapalhe o fluxo do combate, beleza? tudo isso pode ser feito também por meio de skills se você tem uma arma que você queria, mas infelizmente o recuo dela é alto e você vai tentar contornar isso de outras formas, ok? se não, você vai procurar uma arma que seja mais interessante para aquela munição que você está querendo e aí, a gente vai ter aqueles três ícones ali no tipo de disparo então, tem esse pezinho, mostra dois pezinhos aqui basicamente, isso significa se você consegue andar com aquela arma enquanto você dispara com aquela munição específica, né? se você consegue andar e ao mesmo tempo disparar que é a flexibilidade aí do combate então, tem que ter aquele pezinho ali se você está querendo fazer uma build para aquela munição específica aí, tem a parte do símbolo verde, né? que são duas setinhas basicamente, você sabe se você consegue recarregar enquanto você se movimenta então, se tem esse símbolo na frente daquele tipo de munição significa que você consegue recarregar enquanto se movimenta tem a setinha de disparo rápido a setinha de disparo rápido basicamente, significa que quando você dá um único tiro ele vai disparar três munições ele vai disparar com uma munição, né? no alvo, na prática, ele vai disparar três tiros, tá? enquanto nas outras, isso não vai acontecer se não tiver o tiro rápido eu vou mostrar isso na prática vai ficar mais claro para vocês lá, tá? então, é muito mais eficiente você causa muito mais dano então, sempre que possível você vai procurar uma arma que tenha um disparo rápido para aquela munição que você está querendo fazer a build tem aquela setinha azul ali tá vendo? geralmente, quando tem ela você vai ter um disparo único então, você dá um único disparo e já tem que fazer uma recarga ele, inclusive, faz a recarga automática só que aí, querendo ou não você perde bastante dano, né? já que você vai ter só um disparo único então, já fica aí mais ou menos essas legendas, né? que ajudam bastante aí na hora da decisão o que você vai levar em conta? principalmente o que você está olhando aqui porque ali no equipamento tá vendo que tem o recuo menor desvio leve aquilo ali é uma média, né? o que interessa na real é o que você está vendo aqui, ó para aquela munição específica que você está procurando então, não leve em consideração o desvio e o recuo na verdade, o recuo e a recarga que estão ali no equipamento à direita, tá? que ali é só uma média, beleza? já a parte do desvio você tem que levar porque você vai ter que fazer a correção por meio de habilidades também que você equipa para fazer a correção do desvio ok? beleza! então, isso aqui é uma coisa importante que vocês precisam saber e geralmente você vai olhar o equipamento, né? depois eu posso mostrar aqui por exemplo, o equipamento que eu estou usando e vocês vão entender como é na prática agora eu vou mostrar rapidamente os tipos os tipos de munições que a gente tem eu mostrei para vocês lá no ferreiro mas aqui na parte de equipamentos você consegue ver também, ó então, se você vir aqui por exemplo e apertar o quadrado em cima da arma você vai ver os detalhes de munição dela e outra coisa importante apertando aqui o R2 você vai ver os tipos de munições e a capacidade e um resumo, né? uma tabela menorzinha ali com aqueles símbolos que eu já expliquei na prática, pessoal como é que funcionam essas munições, né? você tem a munição normal que ela é uma munição basicona, né? de dano puro basicamente e ela pode ser é uma munição comum, né? até o momento que você não tem ali por exemplo um hitzone que é interessante de acertar com munição perfurante ou com dispersa ou com outro tipo de munição você usa a munição normal mesmo, tá? que é uma munição comum ela não tem nenhuma nenhuma característica própria dela ok? e aí nos tipos de munição você vai ver tem munição normal 1, 2 e 3, né? quanto maior o número maior o dano efetivo daquela munição na prática então tem munição perfurante 1 ali logo à direita, né? munição perfurante 2 munição perfurante 3 sempre vai tentar trabalhar se for possível se você encontrar uma arma que tenha esse tipo de munição e ao mesmo tempo, né? tenha também as condições de você ter uma locomoção enquanto atira né? a capacidade de recarga enquanto se locomove esse tipo de coisa você vai ter que olhar e se você conseguir uma arma que tenha a munição do tipo maior e que mantenha toda a sua mobilidade que não tenha muito recuo que não tenha tempo de recarga isso é o que você procura a gente tem a munição dispersa a munição de estilhaço a dispersa é uma munição que ela que você vai geralmente, né? ficar mais próximo do monstro enquanto a perfurante você vai ficar mais longe eu vou mostrar isso na prática daqui a pouquinho a pegajosa é uma munição do tipo artilharia artilharia é similar ao que a gente tem lá na ganlence na charge blade com os frascos que ignora hitzones ignora ponto fraco independente do ponto fraco do monstro onde essa munição pegajosa pegar ela vai tirar o mesmo dano, tá? isso é função propriedade da artilharia e vocês vocês podem ver um vídeo aqui do canal onde a gente fala só sobre hitzones esse vídeo é muito importante principalmente para você que vai jogar de gunner tá? porque se você não trabalhar bem as hitzones você vai demorar muito mais nas quests e vai gastar muito mais munição tem a bomba fragmentada e temos munições de status, né? que você pode ter munição venenosa munição de paralisia munição sonífera né? você vai ter todos os status que existem para tentar causar ali no monstro munição demoníaca munição de suporte que você vai atirar por exemplo no no seu amigo né? e vai aumentar o atributo de ataque dele munição de armadura para aumentar a defesa munição elemental também que a gente tem quando o monstro tem uma fraqueza específica contra um elemento você vai procurar uma que tenha ou de munição de fogo de raio de água de dragão né? ou de gelo e além disso tem as munições normais que na verdade é uma munição normal elemental ou tem uma perfurante elemental tá? vai depender da hitzone do monstro se você vai escolher uma normal ou uma perfurante basicamente tem a munição cortante que ela vai ter essa propriedade cortante igual uma long sword né? um dano cortante ele para cortar um rabo e tal munição sedativa para você colocar um monstro para dormir então tem tem várias munições né? cada arma vai ter ali diferentes tipos você vai ter que avaliar uma por uma tá? ver aquilo que é mais viável muitas das vezes você vai focar naquela que é tiro rápido tá? então deixa eu mostrar aqui na prática olha só essa que eu tô utilizando aqui ela tem tiro rápido perfurante 2 ok? então eu vou equipar aqui para equipar você aperta o L1 vou colocar aqui ó tá vendo lá a setinha a laranjada lá no cantinho então tirei aqui a arma com triângulo né? olha só olha só algo importante que vai mudar entre cada arma é a distância crítica certo? então perfurante me dá uma distância muito longa olha a distância que eu posso ficar do monstro para poder ficar na distância crítica a partir do momento que fica que fica amarelo mais claro eu já saio da distância crítica né? e aí olha o tiro rápido com tá vendo que eu gastei apenas uma munição ali mas saíram 3 tiros é isso é o disparo rápido é o que significa aquela setinha laranjada que tá lá no canto direito tá? então você vai procurar na medida do possível alguma build que tenha o disparo rápido então se eu der um tiro agora com munição normal que não tem disparo rápido olha com uma distância crítica do disparo normal 2 já mudou então já muda a distância que eu tenho que ficar do monstro eu dei um tiro saiu uma só eu dei um tiro saíram 3 então essa é a diferença tá? aí temos aqui por exemplo munição perfurante de dragão que é uma munição elemental de dragão a munição perfurante ela também como ela é perfurante ela tem uma distância crítica muito maior temos aqui a munição de estilhaço essa munição de estilhaço ela veio no no monster hunter rise mas na prática tenho visto um os gunners utilizando muito pouco esse tipo de munição tá? a galera continua mais na dispersa a dispersa a distância da dispersa ó a distância crítica da dispersa é muito menor que o foco é você ficar ó bem próximo do monstro né? e dar e disparar tudo ali na cara dele né? e tentar nocautear basicamente essa munição é muito forte nisso tá? então a perfurante você vai olhar pelo corpo do monstro se o corpo dele é espesso se você olha pro corpo daquele monstro e consegue ver olha se eu acertar aqui essa munição vai perfurar o corpo dele o corpo dele é espesso as redes zones são boas pra isso então vai cair bem a munição perfurante né? senão você pode tentar também a dispersa se nada der certo você volta pra munição normal e aí explore as redes zones que nem eu explico lá no vídeo pra que você gaste às vezes até metade das munições que você gastava e termina até a quest e metade do tempo que você terminava se você explorar as redes zones né? dos monstros e as fraquezas deles corretamente ok? e aí um detalhe importante as munições elas são limitadas correto? então pode ser que no meio da batalha acabe a minha munição perfurante e aí? que que eu faço Leps? aí você vai ter que avaliar se você se você tem outras disponíveis que pode lutar ali se a sua arma permite outro tipo de munição que vale a pena se não você vai ter que ter um gerenciamento né? de itens você geralmente vai trazer itens aqui na lista de criação ó você vai ver por exemplo a minha build focada em munição perfurante 3 ok? então vou trazer material pra construir mais munição perfurante 3 e perfurante 2 geralmente quando é focado em uma as vezes tem os dois tiros aí você traz tanto material pra fazer perfurante 2 e 3 aí o que que é necessário? bom pra fazer a munição perfurante 3 eu preciso de munição perfurante 1 e pólvora 3 né? e pra fazer a munição perfurante 1 eu preciso de nós pontuda ok? beleza então o que que eu vou trazer? eu vou procurar aqui no meu inventário deixa eu liberar um espaço aqui só pra fazer essa demonstração rápida então eu vou procurar aqui a nós pontuda ó tem aqui nossa pontuda ali eu vou precisar de pólvora nível 2 e pólvora nível 3 né? então a gente vai procurar aqui a pólvora nível 2 pólvora nível 3 beleza com isso pessoal você vai ter que configurar seu menu radial tá? vou dar um exemplo aqui ó eu acho que eu já até tenho aqui no nível 4 ó então se eu colocar aqui ó tem um vídeo só sobre menu radial tá? então eu coloquei aqui ó no menu radial já construí ó munição perfurante 2 deixa eu gastar um pouquinho aqui gastar um pouquinho dessa também então eu vou colocar aqui ó criação vou colocar criação vou colocar perfurante 2 aqui vou colocar criação perfurante 3 beleza com isso eu consigo ficar reconstruindo no meio da luta então eu acessei aqui ó meu menu radial recarrego tá vendo? e reconstruo se eu tenho material na minha bolsa eu posso reconstruir durante a luta ok? aí eu reconstruo primeiro o nível 1 e com isso eu tenho material para reconstruir o 2 e o 3 e aí continua o fluxo do combate então acessa o menu radial rapidinho reconstruo e continua o fluxo do combate tá? basicamente essa é a ideia do gerenciamento de munição que você vai precisar saber quando você for quando você for lidar né? com um fuzil arco tanto leve quanto pesado e o próprio arco também você pode reconstruir revestimentos você vai utilizar esse sistema também de trazer material para a quest para poder reconstruir no meio do combate ok? a Light Bulgan ela vai ter também as minas que você vai utilizar como uma proteção né? extra que a gente já explicou lá no primeiro vídeo lá tá explicadinho você pode ver melhor como eu falei com vocês né? basicamente existem joias adornos que você pode colocar para contornar algumas coisas da sua build né? então por exemplo você pode colocar adornos para redução de recuo que pode chegar até o nível 3 então ele faz ali o recuo menos 3 tá? se a sua arma tem o recuo alto você tem joias também para velocidade recarga se você está demorando muito para recarregar uma munição específica você pode corrigir isso aqui ele aumenta a velocidade de recarga ali em até 3 níveis se você colocar a skill no máximo tem outras skills também importantes skills por exemplo para reduzir o desvio se a arma que você está utilizando se a munição que você está utilizando né? se a arma na verdade que você está utilizando tem desvio quando você atira a arma vai ter desvio aí você tem que contornar isso via habilidade né? para reduzir esse desvio posso mostrar isso também outra coisa importante é a personalização do fuzil arco cada fuzil arco você vai personalizar ele dependendo aí das skills que você já equipou e de como ele está no momento tá? então por exemplo o recuo desse nosso aqui está baixo e a recarga está média né? basicamente você vai vir aqui em personalização do fuzil arco e você tem duas opções ó você tem o silenciador silenciador no caso né? diminui o som para o monstro não perceber o usuário reduz o recuo e reduz a distância crítica a distância crítica é aquele ponto ali né? se você utilizar isso aqui a distância crítica dos monstros vai ficar um pouco menor já se você colocar no caso o cano longo ele melhora o poder de fogo e aumenta a distância crítica então olha só no anexar silenciador tá vendo que o ataque está 380 se a gente coloca o cano longo ele sobe para 398 e o nosso recuo está médio se você colocar no cano longo ele vai para alto porque o silenciador ele reduz o recuo tá? então se a gente colocou o silenciador ele reduziu o recuo se eu tiro o silenciador ele vai voltar o meu recuo para alto que era o que estava antes então vai depender do objetivo que você quer né? para aquela munição específica por exemplo deixa eu colocar aqui olha só no momento o recuo de munição de dragão ali está médio aliás munição de estilhaço tá quase todos os recuos estão baixos né? se a gente for lá e trocar eu vou trocar aqui e vou colocar esse aqui reduz o recuo né? na verdade então se eu coloquei ele vamos dar uma olhada ali o recuo da munição de dragão que estava médio foi para baixo deixa eu voltar aqui para vocês verem ó colocar cano longo tá aqui olha a munição de dragão que está logo ali ela voltou para médio entendeu? então dependendo do do que você faz aqui no ajuste você muda ali as munições que você tem tá? é baseado nisso se você já chegou no ponto em que você conseguiu deixar aquela munição que você quer no ponto certo você pode colocar aqui o cano longo que vai aumentar o poder de ataque e aumentar a distância crítica se não você vai anexar o silenciador basicamente essa é a ideia agora eu vou mostrar para vocês as habilidades né? a gente tem algumas habilidades aqui vou mostrar isso na prática então a gente tem a esquiva frontal e a esquiva ligeira a esquiva frontal essa que a gente está aqui se você aperta x basicamente você faz um rolamento normal que é o que a gente sempre teve aí né? nos Monster Hunters é e a outra opção é a esquiva ligeira a esquiva ligeira ela vai fazer uma evasiva mais parecido com o que a gente faz ali por exemplo na gun lance aquele passe em lateral do do switch axe também e ele vai aumentar o nosso dano do próximo hit é quando você faz a esquiva e dispara a primeira munição disparada ela tem um dano maior mas isso aqui faz pouquíssima diferença na prática tá pessoal? ó então basicamente o que muda é isso ó você vai fazer uma uma pequena esquiva em pé sem fazer o rolamento tá? então vai muito do seu estilo de jogo se você colocar por exemplo a habilidade de extensor de esquiva né? vai mudar um pouquinho a distância que você consegue cada uma e aí vai do seu do seu gosto se você prefere utilizar o rolamento ou se você prefere fazer essa esquiva se mantendo em pé com a arma próximo passo aqui a gente tem a recarregar e a recarga elemental a recarregar não tem nada de mais é o que a gente já tava fazendo né? você vai atirando você vai atirando até acabar ali a munição ó gastou a 5 vai fazer a recarga beleza? isso é a recarga a diferença aqui galera a recarga elemental é uma skill meio boba mas o próprio nome já diz é intuitivo você vai utilizar quando tiver focado numa build elemental com tiros elementais né? e basicamente ela vai reduzir a sua velocidade recarga deixar um pouco mais lenta e aumentar o dano causado pelos disparos elementais você tem um ganho aqui de 5% na prática na prática não tá utilizando muito isso aqui não tá? não tá sacrificando a sua capacidade de recarregar super rápido por um pouquinho de dano aí na prática não tá fazendo não tá surtindo muito efeito a galera tá usando mais recarregar mesmo tá? que é o padrão então né Capcom essa habilidade que poderia ter poderiam ter criado algo mais interessante próxima habilidade que a gente tem é a franco atirador basicamente ela é o padrão né? ela vai utilizar ali o potencial do projeto como o próprio nome diz então você vai verificar lá se o tiro que você quer né? lá no equipamento se o tiro que você quer aqui o recuo tá baixo ó de praticamente tudo ali tá vendo? se já está baixo se a sua recarga também está rápida como a munição demoníaca ali por exemplo ó ela tá baixo e rápida já tá tudo interessante mas você tem a outra habilidade aqui que basicamente o que ela vai fazer? ela vai estreitar a distância crítica então vai reduzir a distância crítica que é quando fica a mira fica laranjadinha né? e vai fazer o poder da munição mais eficaz só que você você vai ter também ali como a própria descrição já diz ela aumenta o recuo né? aumenta o dano causado estreita a distância crítica e aumenta o recuo então se a gente equipa isso aqui e volta ali pra checar o equipamento no caso praticamente não mudou né? só algumas munições ali que mudou ó a perfurante foi pra médio a perfurante 3 foi pra médio deixa eu voltar aqui novamente a nossa habilidade troca volta voltei pra normal vamos lá olha só a munição perfurante 2 e 3 voltou pra recuo baixo tá entendendo? então você tem que avaliar isso também beleza eu posso aumentar meu dano se não afetar se não afetou a se não afetou a munição que você tá planejando pra aquela build e continua tendo ali o resultado de recuo baixo e recarga rápida beleza agora se tá afetando isso aí você tem que pensar qual vai ser a habilidade que você vai usar se você vai usar de poder de fogo crítico ou se você vai manter a padrão a franco atirador beleza? vai ter que reavaliar novamente os seus equipamentos caso você opte por aumentar o seu dano usando o poder de fogo crítico aqui próximo ponto a gente tem impulso abanado manobra abanada e contra ataque de serp o impulso abanado vou mostrar aqui na prática você apertou o L1 e bolinha você tem a opção de colocar as minas ó calma aí ó apertou bolinha você coloca aquela mina que você coloca aqui no chão tá vendo? você pode colocar ela em cima do monstro apertando bolinha logo no momento que você tá passando ali por cima dele então se você atacar aquela área onde a mina foi colocada deixa eu... olha lá ó você vai causar explosões em cima do monstro o que é interessante né? outra coisa que você pode fazer é... recarregar enquanto você tá fazendo esse movimento então apertou L1 e bolinha aqui apertou triângulo ó por exemplo eu tô com tô com duas munições sobrando aqui apertei triângulo ó agora voltou tudo então eu fiz a recarga durante esse movimento você pode usar esse movimento aqui tanto pra esquiva quanto pra usar as minas quanto pra fazer a... a recarga de munição apertando triângulo no ar né? e você pode atirar também no ar também ó ele te permite atirar enquanto você está no ar também tá? basicamente essa é a ideia dessa habilidade aqui a próxima habilidade é a manobra abanada qual que é a ideia dessa habilidade? basicamente você vai apertar o L1 e bolinha e ele vai te permitir fazer uma... uma manobra né? que você... você pode se reposicionar no combate e repare que o braço do personagem ela ficou azul similar quando você utiliza o buff lá da Great Sword o buff do... do arco basicamente você vai ganhar um buff de ataque por 30 segundos tá? ó por... acho que é 30 segundos se eu não me engano se você reparar aqui ó 408 de ataque é quase 10% tá? apertou aqui utilizou olha aqui novamente 443 aumentou ali então basicamente essa é a ideia você tem a opção então ela é muito boa para reposicionar aumenta o nosso dano geral né? te dá uma mobilidade muito boa durante o combate você pode cancelar apertando x duas vezes se você se arrependeu né? e não quer percorrer a distância toda aperta x duas vezes que cancela antes de finalizar tá? basicamente essa é a ideia essa habilidade aqui era muito muito utilizada também especialmente no Monster Hunter Rise base agora ela ganhou um concorrente bem interessante também para ela que pode te deixar na dúvida sobre qual utilizar aí dependendo do monstro que você está enfrentando que é o contra ataque de Serp vou mostrar ele aqui na prática para vocês ó colocar colocar este carinha aqui basicamente é um contra ataque tá vendo? esse projétil se eu não fizer nada ele faz isso comigo se eu utilizo isso aqui no momento correto eu evito o dano e dou um pequeno dano também ó se você usar no time correto tá vendo? você contra ataca e não é afetado pelo movimento isso aqui pode ser utilizado também para evitar rugidos então se você colocar aqui um monstro para rugir pedi ele coloquei aqui vai fazer um rugido forte ó usou no momento correto você não é afetado pelo rugido se eu não fizer nada ó meu personagem é flinchado se eu utilizar no momento correto tá vendo? eu evito rugido então é bem interessante né? você você tem uma habilidade custo baixo que vai te permitir evitar vários tipos de dano é uma opção muito boa do meu ponto de vista para a Light Bulgan para o fuzil arco leve ok? a mesma coisa serve para pisões também ó se você vai ter uma dano ali no último minuto ó e usou? tá vendo? você deu 48 de dano um pouquinho de dano e ainda evitou o pisão então interessante demais essa habilidade próxima habilidade que a gente tem é a planagem com seda férrea como vocês podem ver pela própria descrição pode ser seguida com um poderoso ataque de curto alcance que detona a seda férrea contra o alvo causando dano cortante ela pode servir como dano cortante você tentar cortar uma cauda por exemplo e ela também dá dano de seda férrea né? que ajuda a dar o dano de montaria nos monstros durante a batalha e ela pode ser usada também para reposicionamento basicamente a ideia é a seguinte ó você pode usar ela para reposicionamento por exemplo suponha que o Hai Jang está aqui na sua frente e vai usar aquele golpe que ele pula e vem na sua direção você usa isso aqui você já foi para o lado oposto e evitou o ataque dele tá? outra coisa é no fim do movimento se você apertar o o R2 ó ele vai dar esse ataque seda férrea no final tá? então se você viu uma janela interessante ali para atacar o monstro que você consegue encaixar isso logo depois do movimento você pode fazer outra forma que o pessoal usa bastante isso aqui por exemplo se o monstro está dormindo né? você coloca ali as bombas droga você coloca aqui as bombas desculpa aí coloca também as minas né? você pode acordar o monstro com isso aqui ó então vai lá e explode tá vendo? faz esse movimento aí calcula obviamente a distância certinha já acorda o monstro sobram umas minas ainda você pode explodir mas basicamente é isso essa habilidade aqui próxima habilidade é o meca disparo seda férrea com a própria descrição diz munição purificada e carregada com seda férrea permitindo lançar uma salva de tiros cada tiro seda férrea se crava no monstro e os tiros se os tiros posteriores acertarem a munição a seda reage aumentando a chance de quebrar a parte ou deixar o monstro montável então qual que é a ideia dessa habilidade aqui? você aperta aqui o R1 e triângulo e aí ele vai criar tá vendo ali ó isso aqui é uma munição extra tá vendo ali? se você atirar ali agora onde ficou aquela essa munição seda férrea essa área ela vai ter chance de quebrar mais facilmente se você tá jogando por exemplo com o objetivo de quebrar uma parte do monstro que é dura se você quer cortar um rabo isso aqui vai ajudar bastante no processo então vai dar esse dano de quebra além disso você vai ter o dano também seda férrea que vai ajudar na montaria do monstro tá? basicamente essa é a ideia é isso que muda e aí você escolhe onde você vai atirar onde você vai atirar essa munição quando você utilizar R1 e triângulo basicamente vai jogar ali a munição naquela área depois vai tentar dar os tiros naquela região para dar o dano de seda férrea e também facilitar quebrar aquele ponto tá? então é uma skill interessante também dependendo do propósito da caçada pode ser bastante útil tanto para causar a montaria no monstro como para quebrar partes específicas ok? com isso meus amigos a gente encerra aqui as principais novidades nesse guia de arma do fuzil arco leve se ficou alguma dúvida deixe aí nos comentários para entender melhor então habilidades que combinam bem né como fazer o arco dá uma olhadinha na nossa playlist de builds do canal ok? que eu vou estar soltando algumas builds aí para vocês focados em diferentes tipos de munições vocês vão entender também a questão ali das habilidades que melhoram tanto a questão de recarga a questão de desvio da arma a questão de distância crítica enfim dê uma olhada que fica melhor explicado sempre explico direitinho as habilidades lá na playlist de builds e espero que vocês tenham gostado tá? não esqueça de deixar sua avaliação que é muito importante se você é novo no canal fica o convite para se inscrever se quiser apoiar esse tipo de conteúdo e a continuidade e a melhoria do canal considere se tornar um membro apoiador do canal é muito simples dá uma olhadinha aí no botão azul para ser membro as opções são bem acessíveis e ajuda demais sou grato a cada um de vocês aí que apoia o canal e eu sempre deixo alguns links na descrição também os links de afiliados do canal se você for comprar algo na Amazon ou na Aliexpress independente do produto se você for até a loja por um dos meus links automaticamente já vai contabilizar e você vai me ajudar muito qualquer coisa que você comprar por lá ok? então é isso meus amigos muito obrigado eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço, valeu e fui! fui!